E outro projeto polêmico que flexibiliza o porte de armas foi aprovado nesta semana por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. O texto altera o Estatuto do Desarmamento. Especialistas em segurança pública afirmam que se o projeto for aprovado em plenário, vai crescer o número de homicídios no país. O Estatuto do Desarmamento, implantado em 2003, reduziu a média de armas compradas no país de 132 mil por ano para 53 mil. Uma redução que, de acordo com pesquisadores sobre violência, poupou aproximadamente 160 mil vidas entre 2004 e 2012. Com o Estatuto, também caiu em mais de 50% o número de apreensões de armas de fogo com criminosos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo assim, uma comissão especial da Câmara aprovou o projeto de lei do deputado Laudívio Carvalho, do PMDB, que altera o Estatuto para facilitar o porte e a comercialização de armas de fogo em todo o país. Agora a gente vê esse Congresso, alguns deputados, muitos financiados pela indústria de arma, querendo flexibilizar, facilitar a compra de arma, permitir com que cidadãos andem armados nas ruas. Isso, certamente, vai ter um impacto muito negativo que vai ser sentido por toda a população. Acho só lamentável, assim, os deputados, enfim, aproveitarem essa sensação de vulnerabilidade, de medo que as pessoas têm para passar uma ideia equivocada e, enfim, tem alguns, imagino que alguns interesses por trás, pessoais e políticos, mas que pode ser um tiro, literalmente, um tiro pela culatra, um tiro na própria cara da sociedade. O projeto de lei também reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas no país. Aumenta de 6 para 9 o número de armas permitidas por pessoa. O registro da arma passa a ser definitivo e a validade do porte passa de 3 para 10 anos. Estende o porte para autoridades como deputados e senadores e autoriza a posse e o porte para pessoas que respondam a inquérito policial ou a processo criminal. Pode aumentar a violência. Já existem vários estudos mostrando que a quantidade de armas em circulação aumenta a taxa de suicídios, aumenta a taxa de homicídios, o risco de ser assaltado aumenta o risco de morte quando se está armado, então a arma, ao contrário do que se pensa, ela diminui a segurança de quem está armado. Como recebeu emendas, o projeto de lei ainda precisa passar por outra votação na comissão e depois segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Para os especialistas em violência, o projeto é um retrocesso e um atentado contra a segurança. Com mais gente andando armado, você vai ter mais desvios e o que a gente vai ter são mais criminosos armados. Então, certamente é uma lei que vai piorar a situação dos homicídios e a gente vai ter também um aumento nessas mortes de reação a roubo porque a arma é um ótimo instrumento de ataque, mas é um péssimo instrumento de defesa. Obrigado. 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 Obrigado.